Olá, quando o assunto é água, o Brasil pode ser considerado um país privilegiado. Sozinho detém 12% da água doce do mundo. Mas será que isso é suficiente para garantir a segurança hídrica? Para falar sobre o assunto, convidamos Devanir dos Santos, coordenador de implementação de projetos indutores da ANA, a Agência Nacional de Águas. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre água. Bom, o Brasil tem água em abundância, mas o que a gente vem observando é que isso não é motivo de tranquilidade, não mais. É, com certeza. Se nós olharmos os números, eles são bem significativos. Nós temos 18% da água doce do mundo se considerarmos as águas que entram pelas nossas fronteiras. E temos 12% que são as águas produzidas dentro das nossas fronteiras. Só que tem um problema, essa água não está uniformemente distribuída em todo o país. Nós temos regiões como a região norte, que concentra mais de 60% dessa água, e tem menos de 7% da população. E temos regiões como o Nordeste, por exemplo, onde está praticamente 30% da população, e nós temos apenas 15% dessa água. E como é que a gente poderia avaliar aí a situação dos recursos hídricos no país? Bom, a situação dos recursos hídricos no país, se a gente fizer um mapa em função dessa distribuição, nós temos regiões de abundância, como a Norte, que eu falei, e região de escassez, como o Semiárido, mas temos regiões equilibradas, como a região Centro-Oeste, a região Sul e Sudeste tem um problema muito relacionado hoje à qualidade de água, uma vez que você teve uma concentração da população, lançamento de efluentes, e quando a gente fala de água, a gente não pode falar só em quantidade, senão São Paulo não estaria passando o problema que está passando hoje. Ele tem lá o Tietê, tem outros rios que passam dentro da cidade que poderiam estar sendo utilizados. Mas eles não têm qualidade para esse abastecimento. E nós sempre achamos que a situação, quer dizer, sempre achamos a situação, sempre se mostrou bastante confortável. Até que nós tivemos agora, recentemente, uma falta de chuva, um período de chuva menos intenso, e pudemos observar que nós temos algumas distorções. Ou seja, as nossas bacias não estão sendo adequadamente alimentadas. A água que está caindo da chuva, ela tem passado uma grande parte, rapidamente, provocando enchente, provocando erosão, e não está se infiltrando devidamente como deveria ocorrer. Isso em função, principalmente, da forma que nós utilizamos os nossos solos nessas bacias. E também ligado a problemas de desmatamento. E é possível reverter essa situação no Sudeste, por exemplo? É possível. Eu acho que nós precisamos agora, a Ana, inclusive, tem programas nessa linha, tem o programa produtor de água, e tem também programas na área do uso racional e do reuso. Quer dizer, isso tudo é uma equação. Na verdade, nós precisamos trabalhar numa ponta, fazendo com que o uso seja um uso racional, que não tem nada a ver com não usar, mas usar na quantidade certa. E, para isso, nós temos diversas oportunidades, como equipamentos poupadores, temos que investir. Nós temos uma perda grande na área do saneamento, porque as redes são antigas, a população cresceu, nós temos que abastecer mais gente agora, utilizando a mesma tubulação, e com isso o que ocorre? Ocorre que nós temos que aumentar a pressão, e aí o risco de estouramento e de perda de água é grande. Então, de um lado, o uso racional. De outro lado, nós precisamos fazer uma grande parceria com os produtores rurais. Para que eles transformem as suas áreas de produção de grão, de produção de leite ou de carne, em áreas produtoras de água. O que significa isso? Significa que ele tem que ocupar as suas áreas, mantendo vegetação sobre o solo o ano todo, e ter estruturas de contenção, que aumentem o tempo de oportunidade de infiltração da água no solo. Correto? Com isso, nós vamos aproveitar a maior parcela da água de chuva, vamos ter um gasto menor na ponta. Se você me perguntar, por que isso não é feito naturalmente? Porque isso tem um custo. E, normalmente, nós sempre pretendemos que esse custo seja assumido pelos produtores rurais, que não são os grandes beneficiários dessa equação. Então, na verdade, se a população que se beneficia, ela deve pagar, então, proporcionalmente pelo benefício que ela tem. Diante disso que você está me explicando agora, você avalia que a agricultura é vilã ou ela é vítima dessa crise hídrica? Nós sempre consideramos a agricultura como a grande vilã. Eles é que desmataram, eles é que prejudicaram. Só que se você parar para pensar um pouquinho, a vida toda você recebeu água na sua casa. E essa água veio de algum lugar. Normalmente, a gente pensa que ela veio ali do Lago Paranoá, ou que veio da Barragem do Descoberto, ou em outras regiões que veio daquele manancial de abastecimento da cidade. Só que a gente esquece que, para ter água naquele ponto de captação, algum produtor lá na cabeceira, ele deixou de ocupar uma área, ou ocupou uma área adequadamente. Correto? Isso é que permitiu manter o fornecimento daquela água. Ele fez essa vida toda de graça, e nós nunca fomos lá perguntar se ele precisava de ajuda. Bom, uma outra questão também é que a nossa matriz energética é muito concentrada nas hidrelétricas, né? É preciso também mudar esse modelo, rever esse modelo? Esse modelo está sendo revisto. Existem estudos, a ANA não trabalha especificamente nessa linha, mas os estudos estão sendo feitos, e a gente tem visto que nos últimos anos tem se mudado essa matriz. Até por causa desse impacto, né? Ou seja, hoje nós precisamos de mais água. Para termos mais água, nós precisamos incentivar mais produtores a cuidar dessas áreas na cabeceira. E aí, para isso, precisa haver uma transferência de renda. É preciso que a gente crie incentivos, crie condição econômica, para que ele faça aquilo que nós precisamos para manter o nosso abastecimento. Então, essa é uma linha importante. E hoje, programas como o Programa Produtor de Água estão despertando a sociedade para isso, está aproximando a sociedade do problema. Não adianta eu querer que o produtor faça para mim aquilo que ele não tem capacidade financeira para fazer. É preciso que a gente tenha um acordo. E aí sim, do momento que eu o incentivo, ele deixa de ser o vilão e passa a ser o grande herói da história. Sem a parceria do produtor, dificilmente nós vamos recuperar as nossas bacias hidrográficas. Até porque eles precisam da água para produzir alimentos, né? Sim, sem dúvida. Eles também são usuários de água. Mas nós temos que imaginar que alguns são usuários e todos são produtores. Nós temos muitos produtores de água que nem sempre utilizam água na irrigação. O que a gente pode considerar como área crítica? Bom, a área crítica no Brasil sempre foi a região Nordeste. Por duas questões. Uma, que você tem um volume de precipitação muito pouco. A chamada região semiárida, você tem uma chuva abaixo de 800 milímetros por ano. E o pior, que nessa região você tem um... A formação é um cristalino. É uma formação que não permite muita infiltração de água. Então, você tem pouca chuva e baixa capacidade de reservação. É por isso que você tem secas intensas. Mas hoje nós estamos observando que regiões como São Paulo, por exemplo, que tem uma grande capacidade de armazenamento de água, está sofrendo com o problema da seca. Ora, são dois anos sem chuva só. Era para a gente ter problemas de abastecimento, mas não tão intensos como nós estamos tendo. A grande verdade é que, nos últimos anos, nós não alimentamos adequadamente o nosso lençol freático. Ou seja, não é só falta de chuva, não. Não é só falta de chuva. É falta de termos uma estrutura capaz de captar e melhor aproveitar a chuva que está caindo na região. Porque, mesmo sendo reduzida, ela atingiu níveis que daria para contribuir com a alimentação do nosso lençol freático. Devani, vamos falar agora do trabalho da ANA. Qual é o papel da agência? Bom, a ANA é responsável pela implementação da política nacional de recursos hídricos. E também responsável pela organização do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. A ANA apoia a formação dos comitês. Ela desenvolve a elaboração dos planos de bacia, que é aquela visão de futuro, de você avaliar adequadamente o que nós temos hoje, quais são as demandas, e tentar traçar cenários que possibilitem o bom atendimento a essas demandas. E, claro, a ANA é reguladora também da questão do uso da água. Observe que ela não é reguladora de tarifas, ela é reguladora do uso do bem público água. Então, é através das outorgas, ela define quanto a água pode ser utilizada em cada setor. O plano define isso, e as outorgas seguem na execução, na implementação dessas outorgas. Em relação à legislação, como é que o Brasil está nessa área? Olha, a legislação nossa é bem avançada. Ela é de 97, mas ela teve um princípio muito interessante. Claro que está sofrendo adaptações. Os comitês que funcionam muito bem, onde as bacias são pequenas, nós temos bacias muito grandes, bacias hidrográficas, as áreas geográficas são muito grandes, e, às vezes, o comitê não tem essa visão do conjunto da bacia. Então, nós temos tido algumas dificuldades na implementação dos sistemas, mas o sistema tem se mostrado interessante, precisando de ajustes e precisando, principalmente, de apoio das federações. Nós precisamos ter os estados participando, o município participando desses comitês mais intensamente, porque é muito difícil você fazer a gestão se você não tiver o poder de execução das ações. Bom, falando em gestão, em participação, enfim, qual é o papel do cidadão nesse processo todo? Bom, o cidadão tem um papel muito importante, principalmente na questão do uso racional. Nós desperdiçamos muita água no nosso dia a dia. Nós não valorizamos adequadamente a nossa água. E aí tem um ponto positivo da questão da legislação, que ela estabeleceu a cobrança pelo uso da água. A cobrança pelo uso da água teve o princípio de mostrar para o cidadão o real valor da água. E hoje, com essa crise, com essa falta d'água, o cidadão está se despertando para isso. Nós, muitas vezes, usamos torneiras que têm um vazão muito maior do que é necessário, deixamos essa torneira aberta enquanto fazemos outras operações e não estamos utilizando aquela água. Chuveiro sempre foi um certo problema, os vasos sanitários. Então, nós temos muitas oportunidades nessas questões. E cada um economizando um pouco, nós, no final das contas, nós vamos ver que nós temos uma redução significativa no volume utilizado, sem dizer que deixou de fazer alguma coisa. Ele fez tudo o que foi necessário, mas utilizando na medida certa. Isso vai demandar um certo custo, mas, no final das contas, vai valer a pena, né? Com certeza. E uma outra coisa que nós precisamos é despertar para essa visão de que ninguém vai fazer para nós aquilo que nós precisamos. Os serviços ambientais que nós precisamos, que se redundam em água em maior quantidade, em maior qualidade, eles têm um custo. E a sociedade precisa participar desse custo. Seja através de tarifa de água, seja através de tarifa de energia, nós precisamos criar fundos que possibilitem induzir ou fazer com que o produtor utilize boas técnicas conservacionistas e, com isso, nós tenhamos resultado em uma maior produção de água e em uma água de melhor qualidade. Isso é que vai garantir o futuro do abastecimento. É a segurança hídrica, né? Com certeza é a segurança hídrica. Segurança hídrica é você ter a quantidade adequada para atendimento às demandas numa situação confortável de médio e longo prazo. E com qualidade. E com qualidade. Tá certo, então, Devanirno Santos. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, eu que agradeço aí essa oportunidade. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, no site da Agência Nacional de Águas. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!